Eu sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da UFSCar. Meu nome é Bianca e trabalho no Laboratório de Saúde, Pesquisa e Saúde da Mulher. Atualmente, a linha de pesquisa em andamento, estamos abordando o trabalho, o preparo da musculatura do assoalho pélvico de gestantes para o trabalho de parto. O trabalho vem sendo realizado com uma técnica de preparo da musculatura do assoalho pélvico em gestantes, a fim de observar como se dá o desfecho da função dessa musculatura no período do pós-parto. É feita uma avaliação anterior e algumas avaliações no pós-parto, como um período de follow-up. E como é realizado? A gestante que tem interesse em participar da pesquisa, ela assina um termo de consentimento livre esclarecido, no qual consta todas as informações que vão ser realizadas durante a pesquisa, tanto a parte de conscientização, a parte educacional, a realização da atividade, da avaliação, e ela fica ciente de todo o processo e também das avaliações futuras que são realizadas no pós-parto. O intuito inicial, no projeto inicial, era realizado apenas com gestantes que tinham parto natural, o parto via vaginal. Atualmente, é realizado tanto em gestantes que tiveram parto vaginal, quanto cesárea. E o intuito principal é avaliar a função dessa musculatura no pós-parto, em relação à incontinência urinária, incontinência fecal e a disparionia. Isso pode ocorrer em relação à disfunção dessa musculatura. Então, a incontinência urinária é relacionada a qualquer perda involuntária de urina, tanto por um esforço, quanto em um momento de urgência, que ela não consegue chegar ao banheiro, ou também incontinência fecal, que é a perda de fezes e flatos, e a disparionia, que é a dor durante a relação sexual. Tendo essa disposição, o que é feito? É realizado a avaliação, a reavaliação depois do parto, e se identificado alguma dessas disfunções, a voluntária encaminhada para um tratamento especializado. Então, o que nós fazemos é observar se tem ou não essa disfunção, e o preparo é justamente para reduzir os riscos, tanto de laceração quanto dessas disfunções. A hipótese do nosso trabalho é que as mulheres que fizerem o preparo dessa musculatura, do assoalho pélvico para o parto, terão uma melhor função dessa musculatura no período do pós-parto, e comparado parto vaginal e cesárea, esse grupo será semelhante pelo preparo que foi realizado. Diante disso, o trabalho tem como objetivo não só melhorar essa função da musculatura, mas também melhorar ou até permitir uma melhor qualidade de vida dessas mulheres no período do pós-parto, independente da via de parto que será realizado. E nós sabemos que hoje na literatura traz que essas disfunções podem acarretar tanto interferências nas atividades de vida diária, nas atividades de vida laboral, e também no convívio familiar e no convívio externo. Então, o intuito é minimizar esses riscos e permitir uma qualidade de vida melhor a essas mulheres. O laboratório conta com uma página no Facebook que é aberta à comunidade externa, chamado Laboratório de Pesquisa em Saúde da Mulher, o LAMU, e é aberto a qualquer mulher da população, tanto da UFSCar quanto da comunidade externa, a realizar a avaliação, caso tenha interesse. Legenda Adriana Zanotto